A CIDADE NO BRASIL Foi, 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 desculpa Foi, 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 foi Cê que tá Vamos embora Depois do orque é que Foi, 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 foi Depois da drena é o que? Foi, 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 foi Depois da festa é o que? Foi, 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 foi No privadão é o que? Foi, 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 foi Cê, você gosta dessa vida? Você ama essa vida? Cê, você gosta dessa vida? Você ama essa vida? Esse eu fui, mama, esse eu fui Esse eu fui, papa, esse eu fui Esse eu fui, mama, esse eu fui Esse eu fui, papa, esse eu fui Vamos embora Foi, 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 foi Com certeza Foi, 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 foi Desculpa Não, amigo, foi Fui! Che! Depois do orqueque Depois da drena é o que? Che! Depois da festa é o que? Che! No privadão é o que? Che! No privadão é o que? Che!avaná? Padi Recyon Passar 200 Passar 200 A CIDADE NO BRASIL